Uma vez que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, no ano de 33, que outras datas nós temos para que a gente possa enquadrar dentro da história a igreja que nasce? A primeira coisa é o nosso olhar se volta então para o Novo Testamento. Qual é o escrito mais antigo do Novo Testamento? Qual foi a carta, qual foi o Evangelho, qual foi os atos apóstolos, o que é o mais antigo no Novo Testamento? Se vocês forem ver, fazer um estudo científico, vocês irão ver que das cartas de São Paulo, a mais antiga é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então vocês anotem aí, porque isso é importante. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Se nós descobrirmos a data em que ela foi escrita, nós então temos um marco com certeza absoluta de quando é que o escrito mais antigo do Novo Testamento foi redigido. Ok? Então a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é mais antiga do que os Evangelhos, hein? Não se iludam com a ordem que vocês encontram aí na Bíblia. Na Bíblia você abre o Novo Testamento, qual é o primeiro escrito? Mateus, depois Marcos, Lucas, João, atos apóstolos, cartas de São Paulo aos Romanos e vai embora. Quer dizer, tem uma ordem que é a ordem tradicional, mas essa ordem não é uma ordem cronológica. Não quer dizer que São Mateus foi escrito primeiro. Provavelmente São Marcos foi o primeiro Evangelho escrito. E foi escrito depois que todas as cartas de São Paulo já estavam escritas. Os Evangelhos foram escritos quando São Paulo já tinha até morrido. São Paulo morreu e não tinha nenhum Evangelho escrito ainda. Então, provavelmente, né? Isso aqui nós estamos no campo das probabilidades. Então, que datas que nós temos para colocar aí com relação a São Paulo? Bom, houve um grande progresso científico quando arqueólogos descobriram em Delfos, na Grécia, uma inscrição. Nessa lápide de mármore, estava escrito que um sujeito chamado Galeão foi proconso da Acaia nos anos de 51 e 52. Por que é que esse achado arqueológico é importante? Por que, se nós formos olhar nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12, nós vamos ver que São Paulo foi julgado por esse sujeito, por esse Galeão. Então, se Galeão foi proconso da Acaia em 51 e 52 e São Paulo foi julgado por ele, nós podemos, então, ter a data precisa em que São Paulo esteve em Corinto na sua segunda viagem missionária. Então, isso é um marco histórico, com certeza, que nós temos, da data dentro da cronologia da vida de São Paulo. Então, o ano de 51 é um ano importante. Por quê? Porque, no ano de 51, nós sabemos que São Paulo se encontra em Corinto, que ele é julgado pelo proconso Galeão. E, a partir daí, nós podemos fazer os cálculos das coisas. Ora, São Paulo foi julgado por Galeão no verão de 51. Mas ele já estava lá em Corinto, antes, porque ele só foi levado para ser julgado depois que ele já tinha feito bastante arruaça, né? Então, São Paulo passou o inverno de 50 para 51. Vamos lembrar que o inverno europeu começa em dezembro. O solstício de inverno é dia 21 de dezembro. Então, São Paulo passou o inverno de 50 para 51, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, lá em Corinto. E foi nesta parada técnica, né? São Paulo fez uma parada técnica em Corinto, fez um pit stop em Corinto. Foi por causa dessa parada técnica em Corinto, em que São Paulo ficou ali, parado, durante o inverno, foi nessa parada técnica que São Paulo, então, escreveu a Carta aos Tessalonicenses. Por quê? Porque ele já tinha estado em Tessalônica. Na cronologia, se vocês forem ver a segunda viagem missionária de São Paulo, A primeira comunidade que São Paulo funda, em solo europeu, é a comunidade de Filipos. Depois, ele desce para a Tessalônica. E assim ele vai fundando comunidades. Passa por Atenas e chega, então, finalmente em Corinto. Essa é a segunda viagem missionária de São Paulo. Nós sabemos que, no decurso desta viagem missionária, ele fundou a igreja de Tessalônica. Que fica no Golfo, o Golfo de Tessalônica, que está aqui. E, depois, aqui tem três penínsulas, como se fossem três dedos. Uma dessas penínsulas é importante para a igreja ortodoxa, porque é lá que fica o famoso mosteiro do Monte Atos. Mas deixa de lado a geografia, só para saber que Tessalônica está aqui, no Golfo. São Paulo desceu, passou por Atenas e chegou ao Istimo de Corinto. Vamos lembrar o que aqui é um Istimo. Um Istimo é uma estreita faixa de terra, que, nesse caso aqui, liga a península da Acaia ao continente. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade rica. Mas, como toda cidade que é de Porto, tinha também muita prostituição. E Corinto tinha uma fama de ser uma cidade terrível, uma cidade devassa. Tem autores que dizem que Corinto era o lupanar de toda a Grécia. O que é lupanar? Lupanar é a palavra para zona de prostituição. Prostíbulo. Corinto era o prostíbulo de toda a Grécia. Imagina, os gregos já não eram muito castos, né? O grego já não tinha fama de ser casto. Se Corinto era o prostíbulo da Grécia inteira, então o negócio era feio em Corinto, né? A devassidão moral em Corinto era tão grande, que em grego, na língua grega, o verbo corintizar era sinal de prostituição. O que é que fulano está fazendo? Ele está corintizando. Está corintizando quer dizer que está se prostituindo. Essa era a fama de Corinto. Por quê? Porque é uma cidade portuária. No porto, né? Geralmente tem muita prostituição. Por que é que Corinto era um porto tão importante? Por causa do Istimo. As pessoas atracavam o navio de um lado do Istimo, descarregavam a mercadoria, atravessavam aqueles poucos quilômetros que levavam até o outro lado do Istimo, e lá carregavam as mercadorias outra vez para dentro do navio. Hoje, no século XXI, esse problema foi resolvido porque eles fizeram um canal artificial, onde os navios entram. O navio entra no canal para sair do outro lado. Então hoje os navios já passam por um canal que cavaram aqui, né? Então Corinto continua ainda hoje sendo um porto importante. Então eles atravessavam por terra, pelo Istimo, para evitar de ter que contornar toda a caia e passar pelo mar revoltado, perigoso, cheio de tempestades. Então eles cortavam o caminho. Era um atalho. Que havia aqui. Pois bem, São Paulo ficou lá em Corinto, durante o inverno, de 50 para 51, e lá ele escreveu a sua primeira carta. A primeira carta que nós recebemos, nós temos notícia, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então por causa da estadia de Paulo em Corinto, pelo fato de ele ter sido julgado por Galeão em 51, no verão de 51, é que nós podemos então calcular e ter certeza que a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses foi escrita no inverno, de 50 para 51. E isso é um marco, é uma data importante. Por quê? Porque os outros escritos no Novo Testamento, a gente, quando calcula a data em que eles foram escritos, tem que calcular sim por estimativa, talvez por volta de tal ano. Mas, por causa dessa descoberta arqueológica da inscrição de Delfos, a gente pode calcular a data em que a primeira carta de São Paulo foi escrita. Então vejam só que, isso para nós é importante, para nós sabermos uma coisa, a igreja não nasceu com o Novo Testamento escrito, a igreja não nasceu com a Bíblia escrita, a Bíblia nasceu da igreja, existiu primeiro a igreja, primeiro teve a pregação dos apóstolos, primeiro teve a pregação em que as pessoas foram contando a vida de Jesus, foram pregando a vida de Jesus. Então Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus em 33 d.C. Ora, o primeiro escrito do Novo Testamento foi escrito em 51, são quase 20 anos de distância, gente. E os anos naquela época eram tão cumpridos quanto são hoje, ou seja, 20 anos é muito tempo. Alguns de vocês aqui não tem nem 20 anos, quer dizer, em 20 anos se esquece muita coisa. O que é que Jesus disse? Não tinha gravador, ninguém foi lá gravar o que Jesus disse. E São Paulo pregava o Evangelho? daquilo que ele tinha recebido, daquilo que pregaram para ele. Então olha só gente, é importante que vocês saibam que a igreja surgiu o que? De uma tradição de fidelidade, em que as pessoas que estiveram com Jesus foram fiéis e pregaram o Evangelho dele fielmente, sem inventar coisas. E aí é que nós, anos depois, é que começou esse processo lento e gradual de se escrever o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento começou a ser escrito no inverno de 50 para 51 depois de Cristo, e terminou de ser escrito no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, que é quando foi escrito o Apocalipse. Então nós temos aí um espaço de 50 anos, 50 anos para se escrever o Novo Testamento. Pergunto, a igreja precisou ficar esperando terminar o Novo Testamento para ser igreja? Não. Ela já era igreja antes. Estão entendendo? É por isso que o princípio protestante é um princípio muito frágil. Os protestantes, eles creem na Bíblia, eles não creem na igreja, não é isso? Eles acreditam na Bíblia, eles não acreditam na igreja. Mas se você acredita na Bíblia e não acredita na igreja, como é que você acredita na Bíblia? Porque a igreja vem antes da Bíblia. Entenderam? E não somente isso, vocês vejam, levou o quê? 50 anos para escrever a Bíblia. O Novo Testamento, aqui que eu estou falando, né? Antigo Testamento, tudo bem. Antigo Testamento já estava escrito. Mas não é o Antigo Testamento que é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé está no Novo. Não é verdade? Então, olha só, nós temos a data do primeiro escrito, que é a primeira Testamento de Ciências, 50, 51 d.C. Nós temos mais ou menos a data do último escrito, que foi o Apocalipse, que foi por volta do ano 100. Levou 50 anos para escrever a Bíblia. Mesmo assim, a Bíblia não estava pronta no ano 100. Sabe por quê? Porque ainda precisava passar por todo o processo para saber qual dos livros que tinham sido escritos eram Bíblia e qual livro não era Bíblia. Vocês acham que São Paulo escreveu a carta aos textos da Unicência sabendo que ele estava escrevendo a Bíblia? Não, gente. São Paulo escreveu uma carta para resolver um problema. Depois, a igreja que disse, olha gente, isso é palavra de Deus. Mas levou tempo. O primeiro concílio que nós temos que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia é o livro, é o concílio de Ipona feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Ipona não chegaram até nós. Mas, quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Damaso. Você pode encontrar isso no Densinger Schoenmetzer, no número 179, em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Damaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Então, é por isso que nós católicos cremos primeiro na igreja e só depois na Bíblia. Pode parecer escandaloso, mas é exatamente isso que está no nosso catecismo. Se vocês abrirem o catecismo no número 119, vocês vão encontrar uma frase de Santo Agostinho que é capaz de escandalizar qualquer evangélico. Qualquer evangélico que ouviu essa frase vai pegar e rasgar as vestes de escandalizado. Mas é a fé da igreja católica. Santo Agostinho diz assim, vou ler primeiro em latim e depois em português. Ego vero evangelio non crederem nisime catolice ecclesiae commoveret auctoritas. Ele diz, eu não creria no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da igreja católica. Santo Agostinho, senhoras e irmãzinhas agostinianas, é o santo de vocês. Eu não creria no evangelho se a igreja não me mandasse crer. Santo Agostinho está dizendo aqui, e isso é a fé católica, que nós cremos primeiro na igreja e depois no evangelho. Depois, o evangelho aqui que ele está dizendo é o livro, entendeu? O livro, esses livros que estão aí. Esse livro que está aí, ele tem autoridade para nós, porque a igreja o acolheu. Mas nós antes de crermos nos 27 livros do Novo Testamento, nós temos que crer na igreja. E se você parar para pensar, não tem alternativa, gente. É isso mesmo. Não tem como fugir disso. Porque, vamos fazer um resumo histórico aqui. Vamos ver. Vamos retomar tudo aquilo que eu disse. Que nós vimos até agora de linha histórica. Começando lá atrás. Que datas que nós temos mais ou menos certeza? Nós temos certeza, mais ou menos, da data em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Que é 33 depois de Cristo. Se discute essa data também, tá? Pode ser que seja no ano 30 depois de Cristo. Então, nós não sabemos exatamente. Bom, 33. Nós sabemos que, mais ou menos 20 anos depois, porque o 33 é inseguro, mas nós sabemos que, no ano 50, foi escrita a Carta de São Paulo de Sessão de Licências. Esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. 1ª Tessalonicenses. Mais ou menos, no ano, por volta do ano de 70, foram escritos os primeiros evangelhos. Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E lá por volta do ano 100, foram escritos o Evangelho de São João, o Apocalipse, etc. Ora, nós temos o que aqui? Nós temos um arco de 50 anos para que fossem escritos os livros do Novo Testamento. Agora, pensa bem. Jesus pregou o Evangelho por volta do ano 30. E o Evangelho foi escrito por volta do ano 70. Quantos anos de diferença tem isso, gente? São 40 anos de distância. Ou você acredita que o Espírito Santo está lá dando assistência para esse cara que está escrevendo, ou então você perdeu Jesus. Acabou. Está entendendo? Se você não crê na igreja, se você não crê que a igreja tem uma assistência do Espírito Santo, como é que você vai acreditar em Jesus? Explica para mim. Estão entendendo? Os evangélicos dizem não. Nós cremos na Bíblia. Mas como é que você crê na Bíblia se você não crê na igreja, seu infeliz? Se você não crê que o Espírito Santo está lá dando assistência e uma garantia para essa igreja de que ela não vai trair a fé? Entendeu? Problema? Vamos para frente. Continuando o arco de tempo. Se você for ver durante todo o segundo século, houve briga e briga terrível para se decidir quais eram os livros do Novo Testamento. vocês vejam, por exemplo, tinha um herege chamado Marcião que não aceitava nenhum dos evangelhos a não ser o evangelho de Lucas e não aceitava todas as cartas de São Paulo, somente algumas cartas de São Paulo. Então o cânon para ele era pequenininho. O Novo Testamento para ele devia ter no máximo uns dez livros. enquanto do outro lado tinha seitas gnósticas que tinham muitos outros evangelhos. O evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, atos de outros apóstolos, cartas de Barnabé e assim por diante. então havia uma pletora de outros livros que eles queriam colocar lá dentro. Se você for juntar tudo ia dar uns quarenta livros no Novo Testamento. Um só queria uma meia dúzia de livros. O outro queria uns quarenta livros. Foi a igreja quem decidiu que os livros do Novo Testamento eram só os vinte e sete livros que nós temos hoje. E eu gostaria porque não é que seja supérfluo recordar uma coisa que todo mundo sabe mas que alguns podem se equivocar gostaria de lembrar que esses vinte e sete livros do Novo Testamento são os mesmos vinte e sete livros que são aceitos pelos protestantes. Porque não tem diferença no Novo Testamento. A diferença está no Antigo. A nossa Bíblia para a Bíblia deles é diferente no Antigo Testamento mas o Novo é igual. Então ao aceitar os vinte e sete livros do Novo Testamento eles estão aceitando a autoridade de quem? Da igreja católica dos bispos que eles rejeitam. Agora isso não é meter a inchada nos pés? Então vejam só gente os protestantes estão num barco furado porque eles não aceitam a autoridade da igreja e construíram tudo em cima da Bíblia. Mas ao não aceitar a autoridade da igreja é como você sentar num galho e dizer esse galho é aquele no qual eu me sustento e você começa a serrar a conexão entre o galho e a árvore você vai cair no chão você está metendo a inchada nos pés mas eles não notam isso padre notam os mais inteligentes estudiosos notam sabem perfeitamente e é por isso que os protestantes mais estudiosos estão deixando de crer até mesmo na Bíblia porque ao invés de dar o braço a torcer e crer na igreja o que é que eles fazem começam a duvidar da Bíblia aí começam a dizer será que isso daqui é verdade ah não isso daqui foi um acréscimo aí vai tirando os pedaços da Bíblia vai dizendo isso foi invenção isso não existiu isso foi invenção isso não existiu daqui a pouco eles estão sem Bíblia vocês vejam que todo escândalo causado pelo Dan Brown né do código da 20 é o que é o fato de que o Dan Brown está dizendo para as pessoas gente esses quatro evangelhos que estão aí foram os quatro evangelhos selecionados pela igreja católica porque tinham muitos outros evangelhos que a igreja não aceitou e colocou fora da Bíblia e as pessoas meu Deus mas gente a igreja sabe disso há séculos não é possível você crer em Jesus sem crer na igreja porque se você não crer na igreja você vai começar a criar um problema qual Jesus qual dos tantos Jesuses é que eu vou crer o do evangelho de Maria Magdalena o do evangelho de Judas o dos evangelhos carpocracianos que Jesus é esse que eu vou ler ou eu vou ler os quatro evangelhos canônicos focados pela igreja entenderam? então entre o novo testamento como nós o conhecemos com seus 27 livros e Jesus nós temos um abismo ou você crê que o Espírito Santo iluminou a igreja durante esses anos e que a igreja não traiu Jesus ou então meu irmão tem muito pouco Jesus vai sobrar muito pouco Jesus para você acreditar então a frase de Santo Agostinho é fundamental eu não creria no evangelho se a isso não me comandasse a autoridade da igreja católica eu creio primeiro na igreja e depois nos livros da bíblia porque não tem bíblia sem igreja mas houve um tempo em que havia igreja sem bíblia sem novo testamento pelo menos está entendendo? convidamos vocês a se tornarem membros do nosso canal clicando no botão seja membro embaixo de todos os nossos vídeos e agradecemos a todos que já são membros especialmente a esses membros irmãos e anjos da guarda que Deus abençoe a todos vocês se não for inscrito no nosso canal ainda se inscreva e deixe seu like paz e bem